Fala pessoal, bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo. Michel aqui hoje pra te mostrar uma plataforma onde você vai conseguir operar com desconto, pagar mais barato nos seus swaps em exchange e você tem o Trend View Pro de graça. E toda essa plataforma também é gratuita. Vamos aqui pra tela. Antes, se inscreve aqui no canal e ativa o sino, por favor. Isso ajuda demais no crescimento aqui do canal e você também sempre recebe o nosso conteúdo em primeira mão. Beleza? Vamos aqui pra tela. Essa plataforma é a Tani. O que é a Tani? Ela é um centralizador de exchange. Olha aqui, a gente tá falando aqui de 3, 6, 7, 21, 22 exchanges que você consegue conectar e ter tudo em um só lugar. Então você vê o seu saldo completo de todas essas exchanges. Você negocia nessas diferentes exchanges numa única plataforma. Você tem segurança porque isso aqui é conexão via API. E a API você configura direto na própria exchange. A gente vai fazer aqui na Binance pra você ver. Você vai lá na Binance e coloca, ó, vou liberar essa API aqui. Ela só pode fazer trade. Ela não pode sacar. Então você tem a segurança de que não vai, em nenhum momento, colocar o seu capital em risco. E você ainda tem isso aqui. Tá vendo aqui, ó? Menos 10% oferta especial na Binance, na Bitfinex. Menos 6%. Na Gate, menos 10%. Menos 10% na CoinEx, na KuCoin, na Poloniex, na Huob. Então você tem ainda essa economia de dinheiro, tá? Eu já tô aqui na plataforma, eu vou avançar aqui pra mostrar pra você rapidinho. Só que, se você quiser estar também nessa tela aqui, aqui embaixo tem um link. Esse link é link direto e seguro. Você clica, vai colocar seu e-mail, basicamente, e você vai abrir a opção de download. Ele é instalado aqui no meu computador. Se você tiver no celular, também funciona. Ele tem um aplicativo pro celular. Se você quiser, comenta aí embaixo. A gente mostra depois o aplicativo pro celular, não tem problema, tá? Vou escolher aqui a Binance, beleza? E aí ele já abre aqui, ó. Obtenha 10% em desconto em taxas. Eu preciso colocar aqui chave API e chave secreta. Vou mostrar aqui na Binance onde você acha isso. Aqui na Binance, tô só logado, tá? Não fiz nada. Aqui, ó, nessa bolinha aqui, você vai aqui embaixo, ó. Na bolinha ali que, teoricamente, é onde você vê o seu perfil. Você vai lá embaixo, ó. Gerenciamento de API, tá vendo? Clicou aqui em Gerenciamento de API, vai aparecer essa tela. Você vem aqui, ó. Gerenciamento de API, tá vendo aqui? Criar API. Você dá um nome pra ela. Vou colocar aqui no exemplo, a Tani. E vou apertar Criar API. Vou deslizar aqui pra validar, tá? A transação. Aqui você vai colocar os códigos de verificação. Já coloquei o do celular, tô esperando chegar aqui o do e-mail. Coloquei os códigos aqui, apertei em Enviar, tá aí, ó. Chave API criada. O que que você tem que saber aqui, ó? Restrições da API. Tá habilitada a leitura. Aqui, tá aqui, ó. O acesso irrestrito, tá vendo? Que é menos seguro. Eu vou apertar aqui em Editar restrições. Quando eu aperto em Editar restrições, eu coloco aqui, ó. Restringir o acesso apenas a APIs com a... Quando eu clico em Editar, ele aparece algumas coisas aqui, ó. Não é possível habilitar saques, tá? Então isso é ótimo. Eu vou habilitar aqui o Trade. Então eu vou marcar isso aqui. E só. Só isso que eu quero fazer. Eu habilitei a leitura e o Trade. Vou salvar aqui. Ele vai dar a mensagem que depois de 90 dias eu tenho que vir aqui e mudar pro IP confiável. Depois eu vejo aqui como é que eu poderia fazer pra manter isso aqui pra sempre. Mas eu não sei também se é vantagem, né? É melhor a gente ter essa segurança aqui. Vou confirmar de novo o código pelo celular. Pronto, a API já está editada. Agora eu vou copiar aqui o API Key. Eu vou copiar e vou colar aqui, ó. Em chave de API. E o Secret Key eu vou copiar aqui e vou colocar aqui em chave secreta. Vou colocar aqui, ó. Conectar Exchange. Muito simples, muito rápido. Nesse momento aqui a Tani tá se comunicando lá com a Binance. E em seguida eu já poderei fazer as minhas transações por aqui. Vou mostrar pra você. Ó, Exchange conectado. Falou que eu posso sincronizar meu aplicativo com outros dispositivos. Isso aqui a gente fala no futuro. E pronto. Tá ali, ó. Contas conectadas à Binance. Se eu quiser conectar uma segunda conta da Binance, eu também posso, tá? Mas não é o objetivo desse vídeo. Tá ali conectado à Binance. Vou apertar aqui próximo. Aqui ele tá em português brasileiro. Isso é ótimo. Ele tem três opções. Na primeira opção simples, você só tem a ordem de mercado e a ordem limite e o gráfico de linha. Na opção avançado, você tem o gráfico avançado, que é o gráfico com candle. Você tem o livro de ordens em tempo real. Isso é importante. E você tem a ordem de mercado, a mercado, as ordens, né? Mercado e limite. Qual a diferença? A ordem de mercado, ela executa na hora limite e você escolhe o preço. E na versão pró, você tem aqui stop, você tem oco, você tem outras funções. Todas essas funções a gente tem vídeo aqui no canal já. Eu vou manter na opção pró. Aqui ele falou pra eu lembrar de verificar o meu e-mail pra ter acesso total. Eu já vi aqui que eu recebi, tô vendo aqui pelo celular, eu recebi um e-mail aqui pedindo pra eu validar a minha conta. Eu já vou validar essa conta. E pronto. Eu vou apertar aqui, ó. Excelente. Comece a negociar. Aqui um aviso pra baixar o aplicativo no celular. Também interessante, tá? E aqui eu já tenho tudo. Olha só. Tela grande, completa, tudo que eu quero. Do lado esquerdo, vamos entender essa tela aqui rapidinho. Do lado esquerdo estão os ativos. Ele vem por padrão aqui, ó. Bitcoin, USDT. E tá vendo aqui embaixo? Tá escrito Binance. Esse Binance aqui é porque ele tá olhando na Binance. Se eu tiver, por exemplo, na Rob, ou se eu quiser mudar aqui, por exemplo, de USDT pra BRL, pra USDC. Ou se eu quiser mudar esse Binance aqui pra outro. Nesse momento eu não vou conseguir mudar, claro. Porque eu só conectei a Binance. Mas eu posso, faço tudo aqui. Outra coisa. Eu tenho a opção aqui em cima de apertar gráfico. E o gráfico vem pra tela inteira. Facilita muito a negociação. E isso aqui é um Trending View Pro. Olha só que massa. Então você pode fazer qualquer coisa aqui que você faria no Trending View. Por exemplo, eu quero medir aqui. Eu quero traçar linha. Eu quero traçar uma LTB aqui, por exemplo. Eu posso fazer o que eu bem entender aqui dentro, porque ele tá 100% completo. Posso colocar quantos indicadores eu quiser. Eu quero colocar um indicador aqui, por exemplo, uma EMA. Uma média exponencial. Venho aqui, configuro essa média. 8. Vou colocar aqui a fonte. Posso mudar aqui o período pra 8, por exemplo, se eu quiser. Enfim, já tá lá a EMA. Média exponencial ali de azulzinha. Olha ali ela passando ali no meio, tá? Então eu tenho tudo o que eu posso ter do Trending View Pro. Eu tenho aqui dentro da Tânia de graça. Aqui em cima tem a opção Carteira também, onde ele traz um monte de histórico de trade que eu já fiz. Olha que interessante. Aqui do lado ele traz o momento. O que eu tenho lá na Binance nesse momento? Então eu tenho isso aqui lá na Binance. Eu tô... Na Binance, basicamente, eu tenho dólares lá, né? Olha que é 90,8% do que tá na Binance são dólares. Tá aqui tudo bonitinho. Aqui, olha a cereja do bolo aqui, ó. Download 2021 relatório. Eu aperto aqui, eu vou baixar um relatório que com ele vai facilitar a vida do contador. Então se você é nosso cliente na contabilidade, você vai baixar isso aqui e vai mandar pra gente e vai mandar o PDF que sai aqui pra gente e acabou, tá? Então muito simples isso aqui. A tendência é ir melhorando. Ele tá numa versão beta ainda. Essa função de mandar os informativos de impostos pro contador. Então, cara, muito interessante. Gostei muito disso aqui, tá? E ali em cima ainda tem a opção exchanges. Nessa opção aqui, ele dá uma opção a mais daquela que a gente viu lá atrás. Em cima, o que eu conectei até agora, que é a Binance. No meio aqui, gráfico. E embaixo, o que tá desconectado. Então eu posso pegar aqui, por exemplo, a Bitstamp e colocar ela como gráfico. Só cliquei aqui, ela vai pra lá. Vou colocar também a Coinbase. Cliquei, coloquei aqui adicionar exchange. Ela já foi adicionada lá. Vou fechar aqui. Elas já estão aqui disponíveis como gráfico, ó. Então, quando eu coloco aqui no gráfico, eu vou voltar aqui pro gráfico pra você ver. Que agora já dá a opção. Tô aqui, o Bitcoin, ó, os desenhos que eu fiz lá. Eu venho aqui e mudo aqui, ó. Quero ver na Bitstamp como é que tá. Pronto. Tá mudando aqui, ó. Mudou pra Bitstamp. Nesse momento, o Bitcoin. O gráfico do Bitcoin lá na Bitstamp. Ó, eu quero ver como é que tá na Coinbase. O gráfico do Bitcoin na Coinbase. Tá aqui o gráfico de Bitcoin na Coinbase. O que que é interessante disso aqui? Por exemplo, arbitragem. Se você quiser fazer uma arbitragem manual, você pode vir aqui, ó. 42,026 na Coinbase. Deixa eu ver quanto é que tá na Binance. 42,011. Tá vendo, ó. Já tem uma diferencinha aqui, ó. 0,17 pra 0,11. Então, ó. Aqui, por exemplo, você poderia fazer uma arbitragem. Enfim. Uma plataforma completa, cheia de opções, cheia de coisa interessante. Tem outras coisas que eu vou falando no futuro aqui. Como, por exemplo, os alertas. Como, por exemplo, como é que você vai utilizar aquele PDF que a gente baixou. Vou falar mais dessas coisas passando aqui. Se você gostou, já deixa o seu like. Isso vai ajudar demais a gente, tá? Aí me fala aqui embaixo. Se você gostou. Lembrando que ela é 100% gratuita. Tem um link aqui embaixo. Clicou, você já baixa. Não tem que pagar nada. Você só vai utilizar. Você vai centralizar suas negociações aqui. Um passo a mais pra você operar como um profissional. Beleza? Qualquer dúvida e qualquer coisa que você tiver pra adicionar, por favor, comentário aqui embaixo também. Vamos fortalecer a nossa comunidade e o nosso papo aqui. Um abraço. Tamo junto.